Conseguiu terminar, João? Terminou? Vamos lá, vamos terminar de responder aí, pessoal. João já terminou de responder? Vamos, Brian. Alana. Quem me chamou? Vale. Fala, Guilherme. Areia no ouvido? É. Você vai me dar a reguada? Caramba, eu gostaria de ver isso. Opa, só vou te xingar. Quem xingou? Caramba, eu gostaria de ver isso. Qual foi o palavrão que eu falei? Caramba. Eu falei caramba. Caramba. Tá louco? Vai, Giovanni, faz sua atividade, faz. Oi? Oi? Não pode usar telefone. Tá bom. Tá resolvido, João. Gente. Ó, acabou. João. Acabou. Tá resolvido. Tchau. 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 Não sei, é do data show. Tchau. Tchau. Você nem começou, né? Cadê? Tem alguma coisa respondida aí? Então, como é que você começou? O que você falou que acabou? Número 2, cara, para fazer, de aula, dever. Professor, já acabei de fazer e copiou. Não tem nada feito, você só copiou. O dever do número 2. Ah, está respondido e do lado. Você tem que falar com as pessoas com respeito, cara. Você não aprendeu a respeitar ninguém em casa, não? Você está me desrespeitando direto, Giovanni. Tá? Não pode desrespeitar. Eu não estou desrespeitando você? Não. Então, relacionamento tem que ser assim. Do jeito que você é tratado, você tem que tratar, né? Não é porque eu fico com ela não estressada. Uma vez eu estou desrespeitando. Você está estressada por quê, cara? Eu estou falando de uma época. Quando eu fiz tudo, uma vez eu estou fazendo a pessoa. Não vai. Comigo você não vai fazer isso. Eu não vou desrespeitar, mas minha mãe lhe dá remédio a ele. Entendido. Mas eu sou desrespeitado, mas eu sou desrespeitado. Entendido. Entendido. Amigos, posso começar a correção? Pode. Temos. Beleza. Olha só. O formato do número 2 é o contrário do número 1. Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente está lidando agora com a interpretação dos símbolos romanos, para poder passar para o símbolo natural, que é o nosso sistema de numeração, a gente vai ter que identificar qual é a ordem de cada número aí. Por exemplo, se começa com x, significa que é dezena, certo? Então, a gente vai ver até onde vai a dezena. Nesse caso, foi o xx. xx significa o quê? 20. Não é? Agora, a gente precisa botar o algarismo das unidades. Para a unidade, sobrou o vi. Vi significa o quê? 6. Então, ficou 20 e 6. Beleza? Assim a gente vai interpretar, tá bom? Ó. A letra B começa com x também, ó. XL. XL é que dezena? Hein? 40. Muito bom. Aí, sobraram os três is. I, I, I. 3. 40. 43. Tá? Então, quando a gente começa na dezena, a gente também tem que ver onde essa dezena termina no símbolo romano, tá? Mesma coisa na letra C, ó. Começa no L, que é a dezena, e a dezena vai terminar lá no terceiro x, ó. Estão vendo? Então, é L, x, x, x. Que dezena é essa? 80. 80. Perfeito. Aí, agora, onde começa o i é a unidade. Eu tenho i, x. Que unidade é essa? 9. I, x é 9. Muito bom. 89. Ok? Ficou alguma dúvida? 9. Beleza. Vamos, então, para a letra D. Letra D também começa com dezena, ó. E a dezena termina no C, x, c. x, c é que dezena? 90. Depois vem a unidade, começa no V e só tem ele. V é o quê? 5. 5. Então, 95 é o número formado. Alguma dúvida na D? Não. Não. Não? Vamos, então, a letra E. Na letra E, nós começamos com C. C é centena. Então, vai até o segundo C. C, c é o quê? 200. 200. Essa é a nossa centena. Aí, vamos ao próximo algarismo, que é o algarismo das dezenas. Na dezena aqui, eu tenho um L. Só ele. Termina no próprio L. L é o quê? 50. Vou botar o algarismo 5, que são 5 dezenas. E, para a unidade, nós começamos no I, terminamos no V. IV é o quê? IV. 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 254. Que bom. Sinal que você tem costela, cara. Caraca. Fico feliz que você tenha uma costela. Vamos lá. A letra F começa no C e a centena tem que parar no C mesmo. Porque depois já entra a dezena, que é o X. Então, um C significa o quê? 100. 100. 100. 100. Perfeito. Depois, a dezena começa no primeiro X e termina no terceiro X. 3X é o quê? 30. 30. São três dezenas. 30. E, por último, a unidade começa no V e termina no terceiro I. V, I, I, I significa... 8. 8. 138. Alguma dúvida? Não. Beleza. Os melhores que tem são os da meia 2, nos romanos, viu? Então, vamos lá. Na letra G, começamos do C, centena, e vamos até o D, CD. CD é que dezena? Que centena, perdão? 400. Beleza. Aí, começamos a dezena, que começa no X e termina no próprio X, porque o I já é unidade. Então, o X significa o quê? 6. 10. Beleza? Uma dezena. E a unidade, eu só tenho o I, que significa uma unidade por meio número 411. Quatro centenas, uma dezena e uma unidade. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vamos lá. Começamos no D para centena, vamos até o C. DC significa... 600, muito bom. Seis centenas. Aí, na dezena, começamos do L e vamos até o segundo X, ó. LXX. LXX. 70. 70. E para a unidade, sobraram os três I's? Três. 673. Banheiro? Pode. Pode esquecer de corrigir depois, hein, João? Ó, na letra I, começa com C novamente, então é centena. CM. CM é que centena? 900. 900. Aí, a dezena começa no X e termina no C. X, C é? 90. E a unidade começa no I, termina no outro I. Então, são... Um. Tem dois I's. Dois. Ok, gente? Dois. Pessoal de casa, tudo bem também? Sim. Então, os romanos, está tudo dominado? Sim, sim. Beleza, olha só, pessoal. Lembram que eu falei para vocês que não existe zero no romano, certo? Mas, quando a gente pular, por exemplo, da unidade de milhar direto para a dezena, significa que no lugar da centena a gente tem que colocar o zero, se não houver centena nos símbolos. Beleza? Então, vamos lá. Olha aí, preste atenção nesse, ó. Começamos na unidade de milhar, que é o M. Só tem ele, é mil. Depois, não temos centena, mas temos uma dezena, LX. 60. Então, se eu não tenho centena, eu boto zero na centena e vou escrever a minha dezena, que é 60. Seis. Correto, pessoal de casa? Pessoal daqui também? Todo mundo? Correto. Tranquilo. Aí, por último, sobrou a unidade e V, que é 4. Então, ficou 1.064, tá? Como não apareceu centena no símbolo, a gente teve que colocar o zero, ficou 1.064. Porque se eu não colocar o zero, vai ficar 164. E ali não é um C, é um M, certo? Então, tem que estar na unidade de milhar mesmo. Beleza? Vamos para cá, então. Na cá, eu também tenho unidade de milhar, ó. M, M. M, M não é chocolate, é o quê? 2.000, certo? 2.000. 2.000. Agora, vamos para a centena. DC, que não é as figurinhas que estão na camisa do Giovanni. E sim, é a centena dos romanos. DC é o quê? DC é o quê? Aí, agora, vamos para as dezenas. XXX é o quê? 30. Tem unidade? Não, não. Vamos lá. Então, vamos a L, que é a última. Vamos lá. Na unidade de milhar, o que nós temos? Só o M. 1.000. Na centena, nós temos CM. CM é o quê? 900. CM, 900. Na dezena, nós temos alguma coisa? Não. Não, então coloco... Não. Zero, certo? E na unidade, um V e dois Is? 7. 7. 1.907. E aí, nós finalizamos a nossa correção. Alguém ficou com alguma dúvida nos romanos? Tanto transformar natural em romano, como romano em natural? Não. Beleza, então. Então, agora a gente só vai aguardar esse um minutinho que falta, todo mundo terminar a correção, para tocar o sinal e trocar a professora. Quem vem para cá agora, professora? Português. Português. Como é o nome dela? Sandra. Sandra, né? Sandra. A Camille está de licença maternidade. Ganhou ano passado. Acho que foi outubro ou novembro. Menina, eu sou péssimo com esse negócio de ser menino ou ser menina. Eu já vi a foto do neném e tudo, mas eu lembro. É menino, tio. Eu acho que é menino. É menino. É menino, né? Ela mora na minha rua. Você mora na Mangueira também, é? Aham. Aham, viu? Já sei onde você mora. A rua que vocês moram é a mesma rua do tio Gabriel da Rota também, não é? Não sei se ele está morando aí ainda. Acho que não. É lá no final. É a rua da tia que trabalhou aqui também. Ivanete. Morava lá no final da rua, do lado esquerdo. Tia Ivanete. Também mora aí, né? Amados, vou encerrar aqui o compartilhamento, tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Vou parar a gravação e até amanhã na nossa aula de geometria, tá bom? Beijão aí no coração.